e pronto meus amores bom dia boa tarde boa noite eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo gente eu tava fazendo um vídeo sabe e quando é bem no meio eu vou ter que postar esse vídeo porque ele tá saindo sabe vamos gente almoçar olha aí macarrão feijão gente eu hoje fiz macarrão é gente aqui tá fazendo calor já tomei banho mas só que eu amarrei porque eu não aguentei o calor vamos pessoal olha aqui que delícia de carne ó tá aqui pra cá gente outra vez eu comi carne e não me senti bem hoje eu vou comer não sei se é porque tem mais né hum delícia uma pintura dessa minha gente é bom você né é como é que se diz mas o bastante suco bastante água minha tá muito gostoso quem gosta de feijão hoje inventei trazer esse gafo mas eu gosto de colher até na mão também comendo de mão também é uma delícia eu não sei onde vocês moram mas aqui tá quente eu não trouxe faco porque a carne é mole muito bom gente graças a Deus já tô bem melhor eu ia trazer meu comprimido pra me tomar sabe porque eu passei dias nariz correndo doente gente eu tô fazendo um vídeo sabe pra mostrar vocês meus amores tá bom da minha galinha que eu deitei muito ósseo muito ovos mesmo minha gente esse bife que eu fiz hoje tá tão gostoso mas pra vocês é muito bom da minha galinha que eu fiz hoje pra você sou que tá mole Quero mandar um abraço para todas as minhas amigas, minha amiga Luzia, minha amiga Marina. Marina, cadê você minha linda? A minha amiga Clé, Luzia. Luzia, eu ouvi dizer que em São Paulo tá muito quente, aqui é porque é ventilado, gente. Um abraço para minha amiga Mara, o pessoal do meu amigo pesca lá do grupo. Tem muitos lá, gente, do grupo lá. Tem meu amigo Gabriel, minha amiga Tânia, Tânia Moraes e o que eu gosto de ir no cantinho de vocês é a minha amiga Nete. Meus amigos, ela gosta de ir, gente. Lá do grupo eu tenho muita amiga lá. Tem uma minha amiga Ellen. Tem a minha amiga, a esposa do meu amigo pesca. Ela é um estampaio. Meu povo! Meus amigos, ela gosta de ir, gente. Ele faz, meu amigo pesca, ele faz live. Vocês querem crescer, cola lá no meu amigo pesca, que ele é uma pessoa muito, né? Uma live dele, tá bom? Ele é uma pessoa muito legal. Minha amiga Juma, o esposo dela, o Márcio. É bom, gente, a gente fazer amizade com o pessoal, né? Tem muita gente amiga da gente, né? Eu vou mandar um abraço aí pra minha amiga Silene. Meu amigo Beto, Fortaleza. Gente, tem muita gente entrando no meu cantinho, sabe? Eu vou logo avisando vocês que se eu chegar a custar passar dois, três dias, é porque é muito comentário, gente. Pra mim, vocês têm que ter pena de mim. Porque eu vou nos cantinhos de todo mundo. Amigo que tem cantinho, amigo que não tem. Aí eu volto, né, gente? Que é suco de laranja. Hum! Eu gosto de comer com banana. Tá com banana aqui dentro. Vou fazer um vídeo, gente. Almoçando ovos. Eu adoro. Vocês vão ver. Eu vou fazer um vídeo também da minha galinha. Tá deitada. Vocês vão ver o tanto de ovos que eu coloquei. Vamos ver se vai dar certo. Um abraço aí pro meu amigo Naldo. Tanha, tanha. Realmoçar. A NET diz assim, ah, se pudesse ir aí. A gente cola na NET. Ela é muito fiel, viu? Ela vem no cantinho de vocês mesmo. Cozinhando comigo NET. Muito fácil mesmo. Se vocês não saberem achar o cantinho dela, é só entrar no meu cantinho, viu? Vocês vão ver os comentários dela. E se vocês quiserem qualquer ajuda, meu amigo pesca. Eu vou entrar também no meu cantinho. Eu vou entrar também no meu cantinho, que vocês vão ver lá. Tem que comentar nos meus vídeos. Eles vêm nos meus vídeos. No meu shot. Vocês vêm no meu shot lá pra vocês verem. Vocês vão gostar. Vocês vão amar. E é isso, meus amores. Gente, o comezinho da roça é muito bom, né? Macarrão com bife. E é isso, meus amores. Não é um vídeo pra vocês, tá bom? Espera aí, gente. Eu vou só mostrar aqui a ela. Tá bom? Cozinhando comigo NET. Tá aqui ela. Vocês vão ver a tela. Olha, esse aqui é vídeo novo dela. Vendo? Mas eu não gosto de tirar o anúncio, gente. Eu gosto de assistir com anúncio. Olha. Só pra não tomar tempo, eu vou botar no outro vídeo. Porque esse daqui eu vou assistir dela com anúncio todinho. Vou botar assim pra vocês verem. Né? Olha. Vendo aqui, gente, as delícias dela. Ela faz muita coisa de novidade boa, gente. Vai no cantinho dela. Gente, almocei e já tô com sono. E é isso, meu povo. E o pesca. Vou mostrar aqui vocês. É fácil, gente. Vocês ir aqui. Querem digitar, não? Vem aqui e bota só aqui, ó. Pesca VHD. Pesca VHD. Olha, é a primeira coisa que você acha. Tá aqui, minha gente. Olha. Pesca VHD. Pesca VHD. Aí, ó. Isso aqui é o cantinho dele, minha gente. E é isso, meus amores. Pesca VHD. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, meu povo.